O Filipinho fez o passe, agora o Noval Soares, opa, pinturaram ele ali, levantamento no meio do Roque doido, sai do gol o goleiro, saiu brincando, vai marcar o Paysadu na trave, vai entrando, tirou a zaga, meu Deus do céu, rapaz, eu vi essa bola no fundo do Barbante, e o zagueiro tirou em cima da linha, quase o Paysadu faz o gol com dois jogadores a menos, isso é... Música